Chegando na Baixada Santista, conhecemos o Morro Paranambuco em Itaiaém, São Paulo e ficamos encantados com essa vista incrível sobre o mar. Aqui na frente tem umas barraquinhas de artesanato, esse lado aqui fica um estacionamento muito legal aqui, um lugar turístico em Itaiaém, o pessoal tira foto aqui também, tem as barracas aqui de sorvete, açaí, a imagem aqui é top. Decordaçãozinha aqui para levar, muita coisa legal, muito artesanato, as barraquinhas aqui, tem brinco, pulseira, o pessoal fabrica aí, para artesanatos, muita decoração, olha que legal. Ali tem as pedras, onde o pessoal também tira foto, fica aqui contemplando o mar, como eu tinha dito, está bem agitado, tem essas proteções aqui, ali está batendo, chega sob ela em cima, na ponte, olha, muito agitado, olha, rapaz, olha, caraca, porra, nossa, a água está agitada, onde chegou a água aqui, pessoal? Está marcando muito a chuva aqui, nesse final de semana, devido a isso, as águas estão bastante agitadas. Aqui é a gruta Nossa Senhora de Lourdes, em Itaiaém também, tem um limite aqui, a gente não pode nem passar, mas tem uma santa ali, olha, só coloca flores, tem tipo, como se fosse um púlpito aqui, olha, todo cheio de flores, uma espécie de pedra, com uma rocha, né, como se fosse uma gruta mesmo. Essa aqui é a gruta Nossa Senhora de Lourdes. Como vocês podem ver, está molhado, devido às fortes ondas que batem aqui nessas pedras, e espirra bem aqui em cima, olha, a água às vezes chega até aqui em cima, e acaba dando um banho no pessoal, olha. Rapaz, galera, lindo demais aqui, hein? Estamos em Itaiaém, litoral paulista. Está muito agitado, olha, a gente estava lá em cima, foi onde a gente filmou e mostrou para vocês os carros antigos. Como eu falei para vocês, a água veio até aqui em cima, olha. Que massa, olha. Rapaz, não vou ter coragem não. A partir de agora, começou a bater o medo para atravessar a ponte. E quando isso acontece, sabe o que eu faço? Vou botar. Não tem coragem não. Para você, toma. Essa é a cara de quem estava se cagando de medo. Enfim, galera, o Célio amarelou, né? Aí está aqui os três corajosos, eu, Gustavo e o Michael. Tudo corajoso enfrentando essas pedras, essas águas. Legal, olha. Tem umas pedras em cima. Nossa, que caramba. Caramba. Dá hora quando a água bate assim nas pedras, olha. Eita. Caramba. Nossa. Ó pra mim. Cara, a água vai vir aqui, hein? Eita. Cada onda grande. E aí Vá-la, vá-la! Vá-la, vá-la! Vá-la, vá, vá! Vá! molhou aí, aqui molhou corre, Gustavo que da hora isso é muito bom, cara isso é muito bom agora estamos aqui em São Vicente, em Santos estamos na ilha Porchat vamos mostrar pra vocês aqui um pouquinho estamos ao redor aqui do mar o mar fica aqui pra frente vamos mostrar pra vocês ali aqui é uma imagem top, galera muito top mesmo aqui onde os turistas vêm pra poder tirar foto e tem uma visão ampla de São Vicente pessoal, para aqui pra poder tirar foto e olha só essa vista aqui massa toda a cidade de São Vicente aqui embaixo aquele lado também tem uns morros também uma visão ampla top aqui, né e é alto pra caramba, né praticamente é uma ilha mesmo tem uns prédios aqui em cima esses prédios eles ficam bem em cima da ilha aí no caso de Santos fica pra que lado? Santos fica pra lá ou pro lado de lá, né muito legal, viu espero que vocês estejam curtindo bastante tem aqui os condomínios também estacionamento aqui tem um restaurante terraço bem frequentado e lugar pras crianças brincarem também show de bola vamos mostrando mais pra vocês aqui tem bastante turista né, muito turista vem aqui visitar conhecer ó mais um pouquinho aqui da mata nativa aqui embaixo ficam os banheiros muito top e o ar aqui é puro bem fresquinho bem gostoso cheiro da natureza aqui embaixo pessoal onde fica a praia, né a orla aqui desse lado também, ó essa cobertura aqui bem diferente a arquitetura aqui, ó e hoje o tempo tá bem fechado né toda toda a região aqui do litoral tá um tempo fechado ameaçou chover tá bem agitado também aqui eu percebi que as ondas aqui é bem menos é Santos fica ali, ó onde tá aquele aquele morro lá aquelas casas lá em cima é onde fica Santos ah daquele morro pra lá isso ah na verdade então é emenda, né os dois, né emenda Santos e São Vicente é praticamente praticamente a mesma terra um do lado do outro, né legal aí São Vicente pra cá e Santos pra aquele outro lado agora as ondas aqui já são bem fraquinhas, né é porque aqui emenda com o rio, né ali embaixo já é um rio na parte da ponte Pênsil, né a emenda com a praia ah, no caso aqui é o rio isso, esse lado é o rio aonde encontrar com a água salgada, né água doce e água salgada é aqui atrás que faz a emenda da água da praia, né hum que da hora ó o telesférico descendo ali, ó ah, legal o telesférico fica bem ali em cima, ó daquele morro aí desce lá de cima e vai descendo, ó caraca, que legal interessante aquelas casinhas lá em cima também do morro, ó já na parte de Santos também muito bonito aqui, viu o pais aqui é lindo demais gostavam aí fazendo as imagens também e aí, dona Kelly fala alguma coisa aí, dona Kelly que ele só observa só admirando, né ó, pessoal o Célio fazendo as imagens vai aí pra vocês tô excluindo alguns vídeos aqui que deu cartão cheio ixi, já? eu vou deixar de novo aí, se eu não excluir eu não consigo gravar mais perder umas imagens dessa não pode, né? pode não você é doido? a gente só não gravou mais ainda porque a gente chegou muito tarde ia chegar mais cedo é pra você ter saído do lado de cada filho eu abri e saí de novo já amei do bem frio e agora nós vamos para a ponta da praia em Santos como eu falei pra vocês o nosso tempo tá bem reduzido a gente chegou um pouco tarde então tem muita coisa pra mostrar pra vocês é, alguns lugares eu não vou conseguir mostrar mas a gente está tentando ir em vários lugares, né? gravamos lá em Itaiayem agora aqui em São Vicente e vamos agora para Santos conhecer também é, eu lembro que quando eu era pequenininho eu vim pra cá pra praia com os meus pais e eu acabei me perdendo e um casal e um casal me achou, né? eu comecei a chorar meus pais desesperados me procurando no meio da praia e aí hoje eu estou relembrando e matando a saudade de quando eu era pequeno eu só vim aqui mesmo quando eu era pequeno agora é gratificante galera vale muito a pena conhecer essa maravilha aqui que é o litoral de São Paulo lugar incrível e nesta viagem estamos mostrando vários lugares aqui do estado de São Paulo tem muita coisa boa pra vocês e também vamos mostrar toda a volta saindo de São Paulo para a Bahia não perca